O skip de toilet de um real não tá com nada, mas agora, e o de um milhão de reais? E aí, galera, beleza? Quem vai dar conselho de gravidez até assim? Eu acho que não é uma festa, moleque. Mas eu tô com um problemão, a minha grana acabou por completo. E ainda bem que você tem um ótimo vizinho. Opa, cara, quanto tempo a gente não se falava. Então, eu tô precisando de uma grana, será que você pode me ajudar? Mas é claro que sim. Agora sim, eu posso vir aqui no meu computador e comprar o skip de toilet de um real. E não é que funcionou mesmo, só que eu ainda preciso chegar no skip de toilet de um milhão de reais. E só tem um lugar que a gente pode conseguir uma boa grana. Bom, e pelo que eu fiquei sabendo, a forma mais fácil de eu conseguir ganhar uma boa grana é me tornando uma espécie de banheiro móvel. E pra isso, eu só preciso me disfarçar. Como, por exemplo, aqui, ó. Encostar nesse lugar e esperar o primeiro cliente. Ei, mãe, eu tô um pouco apertado. Eu preciso arrumar algum banheiro. Hoje é o seu dia de sorte, filho. Tem uma privada logo atrás de você. Ainda bem, ainda bem que você encontrou. Calma, calma, calma. Eu preciso ir no banheiro. Ai, ainda bem. Tô me sentindo aliviado. Ui, tava precisando disso. Confesso pra vocês que isso foi bem nojento. Mas pelo menos eu já consegui três reais. Só isso. Bom, eu acho que é a única forma de conseguir dinheiro. É, não sei se foi muito bem um ótimo negócio isso, não. Afinal, nós só conseguimos oitenta reais. Ai, eu tô apertado. Preciso ir em algum lugar. Opa, peraí. Eu não tinha visto essa privada aqui abandonada, não. Vai ter que ser nela mesmo. Uou, ainda bem que essas coisas são de graça. De graça nada, irmãozinho. Pode passar pra cá uma grana. Quê? Você fala? Lógico, eu sou o skill de toilet. Pai, socorro. Alguém me ajuda. Ninguém vai te ajudar, cara. Falta aqui. Eu preciso do seu dinheiro. Você precisa me pagar. Eu tô falando, cara. É melhor me pagar. Senão você vai sofrer as consequências. Não, por favor. Não faz nada comigo. Não faz nada comigo? Então vem aqui, moleque. Opa, caraca. E não é que eu consegui 20 reais? Só isso. Pelo menos agora só me faltam 400 pra eu conseguir comprar o próximo skill de toilet. E se tem um lugar que as pessoas têm dinheiro é aqui, na Universidade de Los Santos. Eu fiquei sabendo que eles vão fazer uma excursão hoje mesmo. E com certeza devem estar levando uma boa grana. E você vai ser o meu próximo almoço. Vem aqui, caraca, moleque. E não é que eu consegui pegar ele com muita facilidade? E já garanti mais 50 reais. Eu não acredito. O skip de toilet. Vamos correr daqui. Ah, mas eu não posso deixar ele fugir de jeito nenhum. Volta aqui. Eu sei que dentro desse ônibus tem muita grana. Para essa parada agora. Eu preciso de alguma coisa. Esse ônibus tá muito rápido. Ai, caraca. Cadê ele? Pra onde aqueles caras foram? Ali. Eles tão logo ali na frente. Eu tenho que dar um jeito de parar esse ônibus de qualquer forma. Mas como que eu vou fazer isso? Eu posso tentar entrar aqui na frente. Para esse ônibus. Para esse ônibus. Eu não tô de brincadeira. Parece que tá dando certo. Eu tô conseguindo fechar o caminho deles. E assim eu vou ter mais acesso a todo mundo que tá aqui dentro. Inclusive o motorista. Sai fora daí, irmãozinho. Eu preciso de uma boa grana. E todos vocês que estão aí dentro vão poder me ajudar. Nossa senhora. Meu Deus. E não é que eu tenho uma força gigantesca? E por incrível que pareça, consegui os 500 reais. Agora eu posso entrar aqui no site e comprar o próximo esquive de toilet. Esse daqui já é muito mais cabuloso do que o outro. Eu tô sentindo que tá ficando cada vez melhor. Ih, calma aí. Uma mensagem do Lester. Olá, cara. Tá rolando um desafio. E o pessoal tá dando uma boa grana pra quem vencer. Opa. Acho que pode ser a minha chance. E lá vem o Lester com esses desafios malucos. Olha o tamanho desse stand. Parece meio impossível eu completar isso tudo em menos de dois minutos. Pode começar. Ué, pode começar? Então eu já vou escolher logo essa moto aqui. Vamos lá, moleque. Eu tenho certeza que isso daqui vai dar certo. Eu não tenho nenhuma chance. Eu não posso cair nenhuma vez. Eu tenho que acertar então todos os saltos. Inclusive esse daqui. Ufa. Deu certo. Ai, caraca. Ainda bem que eu tinha esse paraquedas. E eu não caí. Tô aqui em cima ainda. Só precisei voltar pra pegar outra moto. E pelo que parece, nós já perdemos um bom tempo. Acabou de completar um minuto. E eu não tô nem perto de acabar essa parada. Acho melhor a gente dar um jeito de acelerar mais. Ou até mesmo usar o nosso tubo. Hum, caraca. Eu nem imaginava que a gente teria um negócio desse. Olha só. Eu consegui passar da metade da parada. Só usando esse tubo incrível. Ai, essa doeu. O meu tempo tá acabando. Mas ainda bem que o próximo veículo que eu vou utilizar é um helicóptero. Com ele as coisas vão ser muito mais rápidas. Calma, tenho que tomar cuidado pra não bater em nada. Isso, beleza. Consegui passar. Ih, eu não acredito. Tô vendo a linha de chegada logo ali na frente. Vou aproveitar que tô com o meu helicóptero pra usar um paraquedas. Esquive de toilet. Cadê seu paraquedas? Ai, que susto. Achei que ele não tava com ele. Mas ainda bem que dá pra gente utilizar essa parada. Meu tempo tá acabando. Faltam 10 segundos. 9, 8, 7. Ufa, deu certo. Não acredito que você conseguiu. Tá aqui o seu dinheiro. Uh, quanta grana. Ai, até que enfim. Terra firme. Eu já tava cansado de andar por aquele desafio. Opa, peraí. Tem um número anônimo me ligando. É, alô, quem é? Eu tenho uma informação pra você. Que informação? Como assim, cara? Fiquei sabendo que o Batman tá guardando uma boa quantia em dinheiro em uma caverna. E se você for até lá, pegue a grana. Me dê 50% e poderá ficar com o resto. Gostei dessa proposta, mas onde fica essa tal caverna? Ainda bem que eu arrumei essa bicicleta no meio do caminho. Afinal, a localização ficava um pouco longe. Mas, peraí, calma aí. Que barulho que é esse? Parece até mesmo que vários cachorros estão aqui perto. Ai, caraca. E não é que é isso mesmo? Vai, meu filho, corre. Acelera essa parada. Esses cachorros tão doidos pra acabar comigo. Ai, meu Deus, meu Deus. O que que eu faço? Calma. Eu preciso entrar. Eu preciso encontrar a caverna do Batman. Ai, os cachorros estão na minha cola. Eles podem me acertar a qualquer momento. Olha a quantidade de cachorro que tem ali atrás. Calma. Já sei. Eu posso tentar me salvar ali, ó. Entrando naquele lugar. Tchauzinho, cachorro. Vocês não vão me pegar, não. Ai. Ufa. Essa foi por muito pouco. Ainda bem que eu consegui entrar aqui a tempo. E, pera aí. Pelo que parece, é exatamente esse lugar que eu tava procurando. Ai, caraca. Pera aí. Que lugar que é esse? Onde que eu vim parar, cara? Hum, pera aí. Acho que eu sei onde eu tô. Eu vim parar diretamente na caverna. Sabia que não era pra ter entrado naquele buraco. Bom, e pelo que parece, tem um policial logo aqui na frente. E, infelizmente, eu vou ter que apagar ele. Se não, já era pra mim. Eu só preciso dar um jeito de entrar dentro dessa casa sem ser visto por ninguém. Ah, não. Não acredito. Tem mais um segurança da SWAT aqui. E, infelizmente, eu também vou ter que apagar ele. Desculpa, cara. Mas a culpa não é minha, viu? Agora sim. Agora eu vou ter que redobrar a atenção. Afinal, eu tô dentro da casa do Batman. Inclusive, cadê esse cara? Por onde será que ele anda? Ai, caraca. O Batman tá assistindo televisão. É o meu momento. O meu momento de roubar toda a grana que ele tem. Será que essa grana fica aqui no segundo andar? Bom, pode ter um cofre super secreto. Exatamente nessa porta? Não. Aqui é só o banheiro. Pode ter alguma coisa nessa? Também não. Esse é só o escritório dele. Já sei. Nessa porta vai ter alguma coisa. Ué, peraí. Slenderman. Me ajuda, cara. Me ajuda a sair daqui. Te ajudar? Sei lá. Eu só vim fazer uma coisa nesse lugar. Pegar toda a grana dele. Eu sei disso. Fica tranquilo. Se você me tirar desse lugar com vida, eu vou te dar muito mais dinheiro. Hum, negócio fechado. O problema todo é como a gente vai sair daqui sem ser visto por ninguém. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito nisso agora mesmo. O que vocês fazem aqui? Eu não. Não faço nada. Slenderman. Vai. Sai pela janela. Por aqui. Vem. Me segue, me segue, cara. Pela varanda. Pela varanda. É melhor a gente pular na água. Nós precisamos fugir desse lugar agora mesmo. Ufa. Ainda bem. A gente conseguiu, cara. Eu consegui te tirar de lá de dentro. Agora eu acho que você já pode me pagar. Nada disso. Ai, caraca. Não acredito. Ele apareceu. Calma aí, Batman. Por favor, cara. Não faz nada comigo. Ai, essa daí doeu. Pera, cara. Pera aí. Esquibe de toilet. Cadê as suas forças? Cadê todos os seus poderes? O Batman vai acabar com a gente. E eu também vou perder todo o dinheiro. Mas ainda bem que poder é comigo mesmo. Eu também sou poderoso. E posso usar todo esse poder pra acabar com você, Batman. Meu Deus do céu. Parece que tá dando certo. Esse cara vai ir pra vala. Eita, moleque. Você tá achando que é só você que consegue voar? Óbvio que não. Eu também posso fazer isso. Toma essa. E não é que você realmente conseguiu? É, moleque. E até que enfim. O dinheiro pingou na minha conta e eu posso comprar o próximo. Mas ainda não tô satisfeito. Eu quero mais. Eu fiquei sabendo que o Hulk vai ter um encontro com uma das suas pretendentes namoradas. E pelo que parece, o carro dele custa uma boa grana. Eu tô tão ansioso pra encontrar ela. Eu acho que eu tô apaixonado. Caraca, nem acredito. Nunca imaginei que seria tão fácil assim roubar o carro do Hulk. Ah, não. Não acredito, cara. Ele trancou essa parada. Tá bom. Acho que eu vou precisar entrar aí dentro. Consegui. Consegui. Tô dentro do restaurante. Mas onde será que foi parar? Onde que tá o Hulk? Eu acho que ele pode ter descido aqui. Pro segundo salão. E aí sim. É o nosso momento. Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse cara? Opa. Olha só. O Hulk tá ali. Ai, ela cantando é muito lindo. É, Hulk. É muito lindo. Não é mesmo, cara? Eu poderia me disfarçar como um garçom. Mas quer saber de uma coisa? Acho que a chave do carro tá no banco de trás da calça dele. Então eu só preciso vir aqui e pegar as chaves. Agora sim. Acho que deu certo. É melhor meter o pé desse lugar, cara. Antes que ele desconfie de alguma coisa. Eu tava subindo aqui e acabei de pensar em uma coisa. Será que eu peguei a chave certa? Ufa. Chave correta, moleque. Ainda bem. Porque pra vender esse veículo... Ah, moleque. Vai ser facinho. E o Simeon ainda vai me dar uma bela grana por isso. Eu só não sei muito bem dirigir uma parada como essa. É um carro muito rápido. E além de tudo isso, ainda tem um super tubo. Caraca, moleque. Esse carro é incrível. Simeon, Simeon. Tenho uma ótima proposta pra você. Esse carro pode ser seu. Só pode me pagar, sei lá, um milhão de reais. Um milhão de reais? Nada disso. Ué, mas como assim? Esse carro tá todo batido. Vou te pagar... 100 mil reais. Ai, não é possível. Tá bom. Pelo menos eu consigo... Comprar o próximo skip de toilet. Esse daqui é assustador. Eu fiquei sabendo que o exército quer me prender. Então eu resolvi agir antes deles. E pra melhorar um pouco mais a situação, parece que aí dentro tem um milhão de reais em ouro. E é toda essa grana que eu preciso. E ainda bem que eu tenho super poderes. Porque eu posso invadir a base militar. E se alguém tentar algo contra mim, é só acabar com eles. Caraca, moleque. E não é que esse skip de toilet é muito poderoso? Ele consegue acabar com um avião desse em alguns segundos. Eu só tenho que ativar a arma correta e jogar esse avião pra longe. Viu? Eu falei. Nós somos extremamente poderosos. Opa, opa, opa. Que arma é essa aí que você tá tentando usar contra mim? Toma muito cuidado, cara. Afinal, eu já disse. Sou um cara super poderoso. E pra acabar com um carro desse... Bom, é só dar um tapinha. Mas eu entrei aqui pra pegar uma coisa. Apenas do meu interesse. Onde tá todas as barras de ouro? Bom, só tem uma pessoa que vai me falar. E é o General Policarpo. Cadê ele? Sai daí de dentro, cara. Eu sei que você tá aí. Calma, cara. Eu vou te falar. Ah, vai me falar? É, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar dentro desse lugar agora mesmo. General Policarpo, cadê você? Tá achando mesmo que vai conseguir fugir de mim? Por favor, não faz nada comigo. Eu posso até não fazer. Mas cadê a minha grana? Não, eu não acredito. Agora eu sou o esquipe de toilet de um milhão de reais. Sai. Bom, meu Deus do céu. Se você não é o Jorginho, não se esquece de falar. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. E eu ando junto. E eu ando junto.